Quanto vale a minha namorada? Vamos ver se ela é uma vendida ou se ela é especial. Vendida é boquinha. Calma, então vamos ver, vamos ver. Por 5 milhões de reais, Bê, você me trairia com o velho da lancha? 5 milhões? Hã? Velho? Hã? Da lancha? Hã? 5 milhões? Não. Aham. Não? Se fosse o novo da lancha... Se 5 milhões de reais você não ia me trair com o velho da lancha, Bê? Não. Se fosse o novo da lancha, o velho da lancha, não dá, Bê. Ah, e o novo da lancha, firmeza. É, porra! É, é, ué. 5 milhões? 2, Bê, acho que eu te dava 2 e meio, você ficava 2 e meio. Não, não, Bê, você era uma vendida. Não, mas a resposta foi não, eu não faria isso. Tem cara que é novo e tem uma lancha, vai lá, ué. Por 2 milhões de reais, Bê, você ficaria pra sempre, pra sempre, sem falar comigo? Pra sempre, pro resto da sua vida. Você tá pensando demais, Bê. Não, não faria, não, ficaria. Jane, vocês estão vendo, né? Não, ficaria. Por que você tá me colocando, você tá me colocando. Mas tem preço, então. Se for mais, você vai. O problema é o preço? Não, por dinheiro não vou, nem vou. Então por que você pensou? Eu tava pensando, como eu ficaria se eu parasse de falar com você? Eu tava pensando sobre isso, eu ficaria muito mal, então não. Por 1 milhão de reais, você venderia o Tony? Nunca. 2, 3, 10, 10 milhões, você venderia o Tony? Não. 100 milhões de dólares, você venderia o Tony? De dólares? Você venderia o Tony? Ai, pra quem? Pra qualquer pessoa que tivesse 100 milhões de dólares pra pagar no cachorro vesgo. Se a pessoa tem 100 milhões de dólares, ela vai tratar bem, né? Ele. Não sei, Bê, você venderia ou não? Por que você tá racionalizando? Não, não venderia, não. É só porque eu tô te criticando. Não, é de verdade. De que vocês estão vendo. Não, é óbvio que você vai pensar, mas... Por 100 mil reais, você deixaria algum parente seu morrer? Qualquer parente. Qualquer parente seu, próximo ali, tio. Mas tem que ser tio ou tia, no máximo. Não pode ser o primo do tio, o avô, não. Qualquer parente. Não, eu acho que é pouco dinheiro por uma vida, entendeu? Bê, tem parente seu que eu sei que você deixaria morrer de graça. Não, mas aí, tipo... Não, não deixaria ninguém morrer, não deseja a morte de ninguém, não. Não, não deseja a morte de ninguém, tá repreendido. Por 100 mil, 1 milhão, 1 milhão, 1 milhão, 2. A morte de alguém eu não desejo ninguém por dinheiro. 20 milhões. Por aquele parente chato que ninguém atura. Eu não sei o que eu falo. 20 mil, 20 milhões, Bê. Mas como que seria essa morte? Acidentalmente você chutou ele do peado. Por 50 mil reais, Bê, você ficaria comendo uma coisa só, a mesma coisa, durante 5 meses? 5 meses, por... Com certeza. Eu faço... Não, mas não é você que escolhe. Alguém chega e fala em uma comida, ó. Por 5 meses você tem que ficar comendo carne. Você escolheria o quê pra eu ficar comendo? Carne. Tudo bem. Café, almoço e janta. Pô, virou uma carnífera. 50 mil, depois eu paro de comer, ué. Tá dando valor pro dinheiro. Tá dando valor pro dinheiro. Ué, ué, 50 mil reais, gente. É por dinheiro. Eu também. Eu também, qualquer coisa. Até ranco me. Vai abrir 100 mil reais, você abriria o relacionamento? Tanto pra mim, quanto pra você abrir... Pra sempre? É, imagina, chega daqui 10 anos, a gente se ama, mas nem se toca mais. Tá aqui 20 anos. Ah, não. Se for daqui 20 anos, beleza. Eu vou abrir. Com certeza, por 5 mil reais. Por que passa um tempo e você precisa de coisas novas? Bem, eu juro por Deus, eu vou te transferir 200 mil reais amanhã. Tá? Você quer abrir o relacionamento? Não, eu não quero, mas como eu sei que você vai fazer isso no futuro, eu já vou me abraçar. Então já, minha mãe passa 200 mil, vou abrir. Eu vou te passar. Última por 2 milhões de reais, Bê. Você ficaria 2 anos sem ver seus pais? Pode falar, no WhatsApp e tudo, mas sem ver pessoalmente por 2 anos. Mas assim, 2 anos tudo pode acontecer. Nossa, é difícil essa, hein? Vai, 2 mil reais, Bê. Papo, o cara tá falando, tá? Eu dou o dinheiro pra eles, tipo metade, entendeu? E fico com metade e a gente é feliz. Mas 2 anos, qualquer coisa pode acontecer. Mas 2 anos pode acontecer muita coisa. Vai, a resposta é 5 ou não? E eu já tô muito longe dele. Você aceita o risco pelo valor? Não. 3. Pô, para de aumentar, senão é um leilo. 4. Eu quero saber se é irrefutável ou se tem o seu valor. Não, meus pais têm muito mais valor que qualquer dinheiro também. 100 milhões de dólares. Não, meu pai. E aí? Não, 100 milhões de dólares? 2 anos. Eu mudo a vida de todo mundo da minha família. Olha, imagina em 2 anos todo mundo morre. Credo, Bê. Tá repreendido. Mas Bê, eu... Você ficaria sabendo que ela é uma alma de saúde? Não, não ia. Ah, ficaria. É nada, você ia ficar infeliz o resto da vida. Não, eu ia falar com ela todo dia, você não ia poder ver ela. E aí? Ela tá passando uma opção de ajuda, fala bem, por favor. Eu mando o dólar pra ela. Eu fico, mãe, give you two dollars. Você é um vendido também, Bê? Não. 100 milhões de dólares não é vendido. É o quê? 100 milhões de dólares são 500 milhões de reais. É isso mesmo. É isso que 100 milhões de dólares. Eu quero fazer. Uma só. Uma só. Depois você faz um inteiro, Bê. Eu vou deixar fazer uma só aqui. Vai. Desculpa do bem. Por 20 milhões de dólares, você deixaria alguém comer o seu c***? Com certeza. Com certeza. Com certeza. Com certeza. Com 20 milhões de dólares, 100 milhões de reais. Ele chegou e até ultrapassou o valor do meu toma. Eu deixo ele filmar e postar nas redes sociais. E me marcar. Eu ainda reposto com direito a rolo. Rolo do Instagram. Eu faço feed, reproposito em todas as mídias sociais e falo, sou eu mesmo. 20 milhões de dólares. Você não faria? Eu, vai que eu. Voltar um para outro.